RM, falem sobre a tara por pé sujo, calcanhar cascudo daqueles mina bem chibunga. Eu acho tri... Devo procurar ajuda? Isso é uma coisa engraçada que o RM, ele acha que isso é natural. Uma doença completamente só dele, ele acha que é natural. Ah, sempre que é alguém que concorda. Pé sujo não me pega. Eu gosto de gente que tá só com tesão, então pouco importa o fedor, entendeu? Isso me deixa excitado. Agora eu vou começar a falar mais sobre as coisas que me deixam excitado. Não, mas pé... Não me chama atenção. Não te chama. Não, pé também não. Pé também não. Unha suja, pé. Eu não soube me chama atenção. Unha preta. Tu gosta? Não, não, não. A chamar atenção, tô dizendo que dá tesão. Tu gosta de asinha, né? A asa boa, sim. Aquela asinha fina. A asa do... Que tá no fundo lá. Pós-academia. Isso. Tem asa de marreca também, né? Que é a mesma do sovaco. É muito parecido. É. Nunca viu. Não é mesmo? Tem. Sério? Claro, sim. Ok. Um cheiro... Um cheiro pútrido. Vai. Yuri Luz mandou assim, Paulista, manda pra minha esposa Tamine, que ela é uma delícia. Aliás, o Paulista voltou a aceitar Nudes agora. Ah, de novo. Voltou a aceitar. Por onde que é o canal? Arroba Arturo de Verdade no Instagram. Na verdade, Nudes nunca parou de aceitar, né? Nunca parou. Mas eu tive que dar um corte porque comecei a receber muita foto de Tico. Mas tu bloqueio, cara. Mandou Tico, bloqueio. Eu vou começar a expor se eu receber Tico. Não, bloqueio. Agora, se você quiser uma avaliação privada, completamente discreta sobre a sua esposa, namorada, pode mandar pra rouba Arturo de Verdade que o Paulista faz e responde com áudio. Ele fala, o Paulista fala. Que delícia, rapaz. E manda. Só assim. Ou assim. Puxa vida. Que delícia. Ele só, entendeu? Opa, rapaz. Eu... Vem só... Essa é a única resposta que o cara vai ter. O cara manda... Fala comigo há 12 anos no Instagram. Eu nunca dou bola. Mas é o seguinte. Manda o nome dela pra ser personalizado o áudio. Claro. Aí eu digo. E você é uma delícia, Mariana. Entendeu? É assim que vai. Arroba Arturo de Verdade no Instagram. Qual foi aquela outra, que lembra que um cara mandou, que foi a capa do nosso grupo no WhatsApp durante um tempo? É... Ah, que era uma mulher que era... Que foi fazer... Pode falar. Pode. Ela era prostituta. Isso. Era um travesti, prostituta. E ela tava com um cara e o cara pedia pra ela dizer... Pra imitar o Paulista. Cô, meu cu, Paulista. Uma coisa assim. Não era uma coisa assim. Uma coisa bem suja. Uma coisa suja. Bem imunda. Bem imunda. Bem imunda.